O acidente aconteceu a cerca de 10 quilômetros do porto principal de Aruanã. Esse vídeo foi gravado por um turista minutos depois do acidente. Aqui na frente do nosso rancho o barco fundou. As coisas indo embora. Segundo o corpo de bombeiros, a lancha perdeu velocidade depois de atingir um banco de areia. Ao se soltar, a embarcação bateu em um galho de árvore e virou. Uma equipe nossa que foi acionada por um barqueiro que passou pelo local, ele verificou que tinha uma embarcação tombada no rio e prontamente nossa equipe se direcionou até o local do acidente, que é cerca de 20 minutos rio abaixo daqui de Aruanã em direção ao Cocalinho. Chegando lá no local, havia a vítima que estava recebendo atendimentos de médicos que estavam acampados no local, mas infelizmente eles não conseguiram retorná-la e ela veio a óbito. Quatro pessoas estavam dentro da lancha. Um homem que pilotava a embarcação e três mulheres, entre elas, uma idosa de 61 anos que não resistiu. Os bombeiros acreditam que a vítima morreu afogada depois de ficar presa embaixo da lancha por cerca de 10 minutos. Provavelmente afogamento, mas isso somente o ML vai poder constatar, se não foi algo decorrente da pancada, que ela pode ter sofrido, mas a causa mais provável é afogamento. As duas tripulantes contaram como foram os momentos de desespero. A gente estava na lancha e estava com muito movimento de lancha. E aí, com esse movimento, a gente foi andando mais devagar, com medo daquelas marezinhas que vão criando em função do tráfico. Aí, de repente, como a lancha, acho eu que a lancha que cobriu um pau que estava assim do lado, não viu esse bico e colidimos com ele. Quando virou, e acho que ele me jogou para fora, na força, e quando eu, por conta que eu estava de colete, aí eu subi e comecei a gritar por ela, gritando, Joana, cadê você? Eu e o Márcio, que é o esposo da Thaís, saímos quase que no mesmo momento, porque eu estava sentada atrás dele. E virou, e eu saí para cá, e ela ficou mais debaixo. E a Thaís ficou muito lá dentro. O piloto é marido da vítima e não quis receber atendimento médico. Eles são de Goiânia e têm casa em Aruanã. O corpo da idosa foi recolhido pelo IML da cidade de Goiás. A polícia civil e a marinha investigam o caso. O piloto, ele tinha a habilitação para poder pilotar, ele já era experiente no Rio Araguaia, pilotava há bastante tempo por aqui. E os tripulantes da embarcação usavam coletes, salva-vidas, estavam com os equipamentos de segurança. E, infelizmente, foi realmente uma fatalidade. Nesta época do ano, visitantes de todo o Brasil aproveitam as praias do Rio Araguaia. Apesar de lindo, o rio é perigoso. Bancos de areia se formam em todo o leito e podem provocar graves acidentes. Nós viemos com o corpo de bombeiros até esse ponto aqui no Rio Araguaia. Nós estamos a 20 metros de um banco de areia. Repare que não é possível vê-lo por causa da água que acaba passando por cima. Mas se uma embarcação passa aqui em alta velocidade, ela pode desacelerar por causa do banco de areia e aí um grave acidente pode acontecer. O corpo de bombeiros recomenda que as pessoas, ao virem para o Rio Araguaia, que eles procurem antes, com pessoas que já estão no local, se orientar sobre os melhores trajetos para não se depararem com essa situação de risco que são os bancos de areia, como vocês puderam visualizar. Eles não são fáceis de identificar quando estamos navegando. E, ao passar pelo local, se sofrer uma desaceleração brusca, como você bem disse, essas pessoas são sujeitas a serem arremessadas.